Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Garantir os direitos das crianças e adolescentes e protegê-los de abusos. São papéis dos conselhos tutelares e para ajudar nessa tarefa, conselhos espalhados por todo o Brasil vão receber novos carros do governo federal. É em Porto Real, no estado do Rio, que está um dos principais polos automotivos do país. Esta montadora produz por ano cerca de 100 mil veículos, uma média de 27 carros por hora. E aqui são montados os automóveis que serão entregues pelo governo federal aos conselhos tutelares de todo o Brasil. Ao todo, 369 veículos serão produzidos e entregues aos conselhos. O presidente Michel Temer foi à fábrica conhecer o processo de montagem dos automóveis e destacou a importância de equipar os conselhos tutelares e cuidar das crianças e adolescentes. Será um reforço extraordinário para os conselhos tutelares Brasil afora. Os milhares de conselhos tutelares, isto é importante que eu saliente, porque os conselhos tutelares acabam cuidando das crianças, especialmente os mais vulneráveis. Portanto, é importantíssimo que eles tenham, como o Gustavo me dizia há pouco, não apenas nos carros, mas recebem computadores, recebem as mais variadas, mais variados instrumentos. O presidente também entregou as chaves do carro para a cidade de Resende. O conselho tutelar do município atende, em média, 300 crianças e adolescentes na região. O veículo, ele é importantíssimo para a gente, porque ele facilita o acesso na hora de um atendimento. Resende tem uma área geográfica extensa, tem zonas rurais, então isso qualifica o nosso atendimento para a gente chegar até mais rápido aos locais e poder identificar essas violências sofridas por crianças e adolescentes. Ajuda que a diarista Rosilene da Silva precisou nos momentos mais difíceis. Mãe solteira e com dificuldades para criar os quatro filhos, foi no conselho que ela encontrou o amparo que precisava. E foi através dos cuidados do conselho que ela conseguiu assistência médica e social, além de escola para as crianças. No momento que eu mais estava desesperada, no momento que eu cheguei a falar que eu ia me matar, eu desenvolvi uma úlcera. Uma gastrite nervosa, eu fiquei estressada, eu perdi todo o meu cabelo, eu fiquei seca. Quem me deu suporte foi ele, sabe? Chegou aqui, me viu naquela situação, aí conversou comigo, falou que essa fase é difícil, mas que as coisas boas acontecem. Eu tenho até hoje as coisas dele gravadas. Que as coisas boas acontecem, essa fase é difícil, que ele estava ali para me apoiar. E além do veículo, cada conselho tutelar vai receber cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro. O Brasil se manteve entre os 20 países que mais cediam eventos internacionais no mundo. E ficou na primeira colocação na América Latina no turismo de negócios. De acordo com os critérios da Associação Internacional de Congressos e Convenções, que tem sede na Holanda, o Brasil recebeu 237 eventos em 2017 e ficou em 16º lugar no ranking. Entre as cidades brasileiras, São Paulo é a primeira colocada, seguida do Rio de Janeiro e de Florianópolis. A capital paulista está na frente, por exemplo, de cidades como Washington e Nova York, nos Estados Unidos. Em 2017, segundo o Ministério do Turismo, mais de 1 milhão e 200 mil turistas de negócios vieram ao país, o que representa quase 20% do total de visitantes. Eles gastam mais do que quem vem ao Brasil a lazer e injetaram quase 1 bilhão e meio de reais na economia do país no ano passado. De Brasília, João Pedro Neto, para a TVNBR. A Agência Nacional de Petróleo, ANP, aprovou hoje medidas excepcionais para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis e inibir preços abusivos nos postos. Elas entram em vigor a partir de amanhã, após publicação no Diário Oficial da União. A agência vai permitir que os postos vendam combustíveis de marcas diferentes daquelas a que estão vinculados. Desse modo, a flexibilização do modelo oferece uma alternativa para o abastecimento por marcas que não tenham sido afetadas pelos bloqueios. A ANP também suspendeu a exigência de estoques operacionais mínimos de gasolina, diesel, querosene de aviação e gás de botijão. Os estoques mínimos foram exigidos com a finalidade de suportar as crises de abastecimento e a manutenção dessa medida nesses períodos contraria a própria lógica para a qual foram constituídos. Além destas medidas, a ANP permitiu que transportadores que só poderiam vender diesel para grandes frotas agora possam vender para postos revendedores. E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje que a Força Nacional não está sendo requisitada por causa da greve dos caminhoneiros. Mas destacou que a Polícia Rodoviária Federal está ajudando a fazer a escolta dos caminhões-tanque para evitar o desabastecimento dos aeroportos. Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, quando necessário, nós deslocamos a Força Nacional de Segurança. A utilização, a eventual utilização de Forças Armadas, dá-se-á apenas no último caso em que se esgotem as capacidades, seja das polícias estaduais, no caso das rodovias estaduais, seja da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança, no caso das rodovias federais. Mas isso não aconteceu até o presente momento. Nós não temos tido maiores choques, nós temos efetivamente bloqueios e nós permanecemos à disposição. Há um gabinete de crise que integra todos os órgãos do governo acompanhando essa situação ponto a ponto. Mas eu creio, espero, que hoje se consiga um acordo e se suspenda essa situação que evidentemente nos preocupa muito. O ministro Raul Jugman falou também sobre a importância do Plano Nacional de Segurança Pública para integrar União, Estados e Municípios no combate ao crime e para melhorar a eficiência das operações policiais. A primeira norma que coloca junto governo central, ou seja, governo federal, estados e municípios trabalhando em prol da segurança. Eles operavam de maneira só pontualmente coordenada. Agora passa a ser obrigatório, passa a ser uma determinação legal e também traz para junto, exatamente, dos conselhos, daqueles que vão trabalhar uma política nacional que, aliás, deverá ser decenal daí para frente, ou seja, o Programa Nacional de Segurança Pública deve ter um tempo de 10 anos, traz também para junto o Ministério Público, as cidades, as guardas municipais, a Judiciário. Então, esse é o grande ganho. Você vai integrar todos no combate ao crime e à violência. E uma outra grande contribuição é que você vai integrar as operações que eles vão realizar, ou que nós vamos realizar, e em particular a inteligência. Inteligência é fundamental para chegar no coração do crime organizado e lá poder combatê-lo de uma maneira muito mais eficiente. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.